Gente, segunda começando, última semana aí do desafio. Vocês estão ansiosos pra saber, gente, porque eu tô um pouco ansiosa. Segunda começando, não fiz meu café da manhã, não fiz minha de jejum, mas tomei aqui meus babies antes do almoço. E meu almoço de hoje vai ser, ó, feijão, carne moída e essa salada aqui. Então é isso aí, continuo assistindo o vlog, última semana do Quero Ver Quero Aguentar. Então, tesouro, desistindo aqui na cadeia da Paty, salão, graças a Deus, começando a segunda-feira bem, né? Isso aí, pelo amor de Deus, colando na consciência de leve, a gente saiu ontem pra comemorar um pouquinho. Mas lembrando que essa é a última semana do vlog, então fiquem ligados e quero ver quem ela tem de casa e quem será que vai ganhar, né? Quem? 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 Beleza, chame. Se a morte trata da de segunda opção, mas não desistiu da aventura, agora conheceu do que é certo e é bom. Então chama tos amigas, hoje é teu dia de sorte. Vai, novinha! Tá com os caras certas, tá com os caras fortes, tá com os caras do... Vamos começar aqui o aeróbico, já malhamos, como vocês puderem acompanhar aí. Agora a gente... Sim, eu vou fazer uma corrida, porque nós não somos obrigada a nada, temos que correr e correr o quê? Atrás do prejuízo, né gente? Pelo amor de Deus, vocês vão assistir daí. Gente, então saímos da academia, aí eu vim para onde? No Subway, para jantar, porque a gente veio no shopping e resolveu os problemas, as coisinhas. E olha, minha saladinha que sempre, frangos, molho aqui, então é isso, eu fiquei para hoje, essa vai ser minha janta. Não vai comer nada não? Não tô com fome agora, só como quando eu tô com fome. Queria pra ser assim, eu saio da academia com fome já, gente. Dura a assistir no vlog. Bom dia, é terça-feira, e graças a Deus vou na estética. E o meu café da manhã de hoje tá um café bem rápido. Fiz dois ovos mexidos, vou tomar esse copo aqui do chá da Herbalife, que é muito bom, com duas torradas, então é isso aí. Continue assistindo o vídeo. Então, gente, bom dia, já cheguei aqui na Lanovita, graças a Deus consegui voltar depois da viagem, ficou difícil. Ó, a tesoura é nova, gente, dá uma mão pro canal, Vanessa. Olá. Agora vocês estão fazendo o quê? Massagem, passando creme com a massagem, pra colocar na manta até, depois vamos fazer a enzima e a massagem modeladora. Então fiquem, continuem assistindo aí, ligadinho, pra vocês verem o procedimento de hoje. Agora a tesoura começou a fazer a aplicação de enzima. Explica pra galera pra que serve a enzima. A enzima ajuda a dissolver as moléculas de gordura, aumentando a circulação e ativando o metabolismo. Aí te avançou o quê, Vanessa? Vamos fazer a rádio frequência, ajudar a dissolver as moléculas de gordura e trabalhando já na flacidez. Ela passou já usando a nossa barriga, aí vai passar o aparelhinho que vocês já conhecem, que vocês já assistiram aí no vídeo. Estamos finalizando aqui agora com a massagem modeladora, né, Vanessa? Isso, a massagem modeladora vai me ajudar a modelar o corpinho e dar um formato ao corpo. Amiga, então vai ficar aí um ano pra modelar esse corpo. Vamos lá, estamos aqui, sentindo o foco. Então, meus tesouros e minhas tesouras, o almoço de hoje vai ser um almoço bem interessante, bem legal, porque eu já estava precisando disso na minha dieta, tá na reta final, tá na reta final, mas é vida, gente. Hoje eu vou experimentar aqui a comidinha da Move, que é a comidinha que a Pathy come, como vocês assistem lá no canal dela. Eu escolhi o filé de frango na mostarda. Gente, olha o prato pesado, os franguinhos, já experimentei, adorei o molho, aí eu botei mais saladinha aqui, ó, bydricas. Dri, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Gente, olha pra cara dessa. Muito bem, muito bem, isso é comida, viu, dieta bonitinha, arroz bonitinho, saladinho. Mas e o seu arroz? Quando é que tu vai ensinar pra galera o seu arroz? Pô, vai dizer, semana que vem, porque tá puxado, eu tô com dois trabalhos, Renato Tijuca e Copacabana. Aí tá puxado, então tá vendo, gente, ela vai fazer, ela vai ensinar o arrozinho que a tesoura come aqui. Enquanto isso, eu estou comendo o arroz integral também da Move. Cara, esse molho de mostarda, que isso, que excepcional o molhinho. Então é isso, gente, continuem assistindo o vlog, um beijo e até daqui a pouco. Gente, chegamos aqui na academia, na performance. Mudamos hoje. É, cada dia um, nunca tirei, tá bom, tá? Então fica ligadinha aí, nosso treino de hoje. É, cada dia um, nunca tirei, tá? Então, gente, hoje minha janta vai ser também aqui, ó, a sopa da Move. Essa aqui é uma sopa de ervilha, gente, que tem 115 calorias. Olha, almocei hoje, gostei do prato. Agora eu vou experimentar uma sopa de ervilha. Que isso, isso aqui não é light mesmo. Delícia. Tá de nota 10. Quarta-feira, gente, já acordei esse ano de almoçar, mais uma vez. Estou almoçando... Elas não deixam gravar aqui, pelo amor de Deus, é o foco de respeito. Depois eu vou almoçar, porque é que é de frango da Move, light. Ninguém achou que isso aqui fosse light. Botei salada aqui, a porquê que aqui realmente não parece que é light, que é fit. Ela diz aqui que tem 448 calorias. Então é isso, vou almoçar e continuar assistindo o vlog. Então, gente, cheguei aqui na Academia da Patrícia, não sei o que ela está lá. Está voltando por aí, como está lá. O que você vai fazer, vai começar logo aqui, porque hoje eu tenho hora. E vamos que vamos. Se não vai assistir o vlog. Quarta-feira? Exato. Vem com a boca, 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 vem com a boca. Gente, bom dia. Eu estou aqui na barra que eu vou resolver um problema do meu celular. Saiu, olha meu café, não. Tamo, eu. Pelo menos é integral. É um coração integral de peito de peru com requeijão. E um grande é integral. Tá isso. Beijo. Então, Zé, boa noite. Amanhã é sexta, franço. Amanhã é sexta. Eu estou perdida porque a café franço aqui foi abduzida pelo sono, porque eu acordei cedo para as minhas paranas na rua, como vocês acompanharam aí. O café da manhã foi ótimo, pelo menos eu não almocei hoje. Meu almoço foi uma tapioca de frango na rua, porque eu como, não pude filmar, porque eu estava na rua. E aí, fiz um lanchinho com a minha mãe, porque eu fiquei de interlouro com a minha mãe. Eu cheguei em casa, porque eu ia falar, não vou para a academia, mas, meu amor, eu apaguei. Eu acordei agora para jantar. Dez horas da noite, eu acordei para jantar. Mas, vou jantar direitinho. Eu vou jantar aqui, gente, ó. A panqueca de frango da Mouve. Mouve, pelo amor de Deus, me patrocina, porque eu amei a comida de vocês. Aí, olha que linda. E aí, eu coloquei também, gente, repolho com tomate. Cadê que ela faz um repolho com tomate? E ela faz um negócio que fica gostoso. Aí, eu botei junto aqui. Então, essa vai ser beijão, tá, gente? E continua assistindo o vlog. Beijo, cruza os dedos. Fica aí na torcida, porque a tesoura vai ganhar o desafio. Eu quero ver que eu aguento. Eu espero eu, né? Então, tá bom. Beijinho, até amanhã. Então, as tesouras e as tesouras, cestou. Hoje é o último dia do desafio, gente. Olha, eu espero que... O que eu não recompensei na atividade física, eu tentei recompensar na boca. Eu espero que eu não decepcione vocês aí de casa. Pra quem tá no torcida pela tesoura, que eu ganhe. Fique ligado lá no canal da Patrícia também. Acompanha como foi essa última semana dela, pela última semana. Fica vendo aí, pra vocês balancear quem será que vai ganhar esse desafio. Eu quero ver quem aguenta. Lembrando, gente, que isso aqui, eu vou seguir, tá? Eu não vou parar por aqui, não. Foi só um desafio pra poder estimular vocês aí de casa. Pra poder estimular a gente a não sair do foco. Vocês viram que não é fácil, gente. Ainda mais quando você tá na dieta direitinho e tal. E deu uma escorregada, voltar pro foco. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas, ó, acordei aqui pra almoçar. Meu almoço de hoje, mais uma vez, tá sendo aqui da Move. Filé de frango com mostarda. Amei essa comidinha real. Gente, como eu estou com pressa, eu vou comer aqui mesmo na divisória da própria comida. Que ela vem assim. A divisória. Então, eu vou comer aqui mesmo. Daqui eu tô indo pra clínica de estética. E mais tarde eu vou ter um trabalho pra poder fazer no shopping. Não sei se eu vou conseguir fazer atividade física, mas continua acompanhando aí. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse daily vlog. Da minha dieta alimentação. Sai da dieta, vai pra dieta. E é isso aí, tudo nosso. Um beijo, mestrezudo, mestrezudo. E continua assistindo o vlog. Tchau. Gente, já cheguei aqui na clínica. Sexta-feira. Vamos fazer os procedimentos novamente. Vai me enrolar no papelzinho. E vou entrar na mantinha hoje de novo. Fiquem ligados aí. Última semana, hein. Última semana. Gente, já tô aqui. É um procedimento da manta. Que é um procedimento que esquenta. Então, faz a gente isso transpirar bastante. Fiquem ligadinhos aí que já já vocês vão ver o que será feito mais aqui. Quero ver quem aguenta. Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Terminamos aqui vocês de meta da manta. E agora a Vanessa vai começar a fazer a lipocavitação. Tá mexendo ali. Aparelhinho. A lipocavitação serve pra quê, Vanessa? Ajuda na gordura localizada, celulite e remodelagem corporal. Finalizamos a criolipólise. A lipocavitação, né? É porque eu tava falando da criolipólise. Fica que eu ganhei pra essa cabeça. Mas aí agora a Vanessa vai fazer a massagem pra modelar esse corpinho. Tadinha da Vanessa. Muita coisa pra modelar. Mas vamos, vamos que vai, vamos que vai. Meu amor, até dezembro. Até dezembro, porque já estamos em dezembro, né? Acho que até o carnaval foi gostoso. Mas vai. Caralho, agora tá mal, hein? Agora tá bagulho doido. Tô na mesma onda que você. Então não vem dar de esperta inocente. É o caralho. Tá tudo tramado. Então, meus tesudos e minhas tesudas. Sexta-feira finalizando. Vou aqui tomar meu café da tarde reforçado. Que eu sou preocupado. Fiz aqui, gente, olha. Dois ovos mexidos. Aí coloquei esses sementes de chia que eu tinha esquecido, né? Que eu comprei desde a minha cidade de dieta. Nunca mais usei, né, gente? Que que é isso? Semente de chia, uma colher de sementes de chia. E tem um pouquinho de orégano aqui também. E fiz meu bolinho fit com... Olha, essa é uma fumaça. Bastante canelinha, gente. Porque canela é ótimo pra dieta. Canela, canela. Então é isso. Continua assistindo o vlog que já já a mensagem levou. Já tá antes de comemorar. Então é isso aí. Quem tu acha que vai ganhar, Grinca? Eu ou a Patrícia? Seja sincera pelo que você vê. Acompanhe as duas aí. A Patrícia vai perder, eu acho. Não sei, né? Tenta falta ainda, né? É hoje, acaba hoje. É hoje? Então... O resultado vai semana que vem. Ah, então eu acho que a Patrícia vai perder. Vamos ver. É, amiga, ó. Eu acho. Ah, isso aqui não deu pra toda essa festa aí. Tu acha, Adri? Hoje, eu acho. Então é um bom erro. Será que eu ganho? Pelo amor de Deus. Então, gente, esse foi o desafio. Quero ver quem aguenta. Eu espero que vocês tenham gostado aí de ficar junto comigo, com a Patrícia. Tem emagrecido junto com a gente. Com certeza. Ter ficado aí no foco tanto na alimentação quanto nos treinos. Aprendendo, né? Alguma coisa. Verdade. E, gente, só pra lembrar vocês aí de casa. O desafio encerra aqui, mas a dieta vai continuar, né, amiga? É, a dieta vai continuar. Se vocês quiserem saber como que vai andar aí o nosso dia a dia, acompanha a gente lá pelo Snap, no Instagram, nas nossas redes sociais. Então, tudo aqui no box de informações. Que a gente vai ficar postando por lá. Porque os vlogs acabam por aqui, na verdade, mas a gente vai continuar na dieta. Com certeza. Porque lembrando que a gente conseguiu emagrecer, porém a gente não chegou no nosso objetivo ainda. E esse desafio foi no intuito aí pra incentivar tanto vocês aí de casa quanto a gente que pra dar um start. Um puxão de cabelo pra dar um start. Mas é isso aí. Então, gente, espero de coração que vocês tenham gostado e de ficar aí toda semana juntinho comigo, com a Pat, ter tomado vergonha na casa. E, gente, e o resultado, pra muita gente que tá perguntando aí, o 10, sábado, vai ao ar no meu canal, no canal do Camilo, o resultado, pra ver quem ganhou aí, pra ver quem que vai ter que fazer a doação. Ah, é, porque lembrando que o desafio não era só pra emagrecer, o desafio teve um intuito que aquela que pede vai arrecadar os alimentos inoperecíveis e as duas vão juntos lá entregar e a gente vai registrar pra vocês. Isso aí, mas aí fiquem acompanhando que sábado a gente libera aí o resultado pra ver quem ganhou. Fica lá, torcida aqui, pelo amor de Deus, eu vou ganhar aí. Deixa eu perder isso um pouquinho. Então é isso aí, gente, beijo, fiquem com Deus e tchau. 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 Tchau.